Música Fala ai galera, beleza? Bem vindo ao canal 7X Film Gamer A gente vai trazer no canal a nova série de The Walking Dead E para melhorar mais ainda o que já estava bom, é totalmente legendada em português BR Para que a gente possa ter entendimento desse seriado, já que esse seriado tem bastante diálogos, muitos diálogos Então vamos começar aqui o jogo para que vocês possam estar dando início a essa série Eu não vou comentar muito esse jogo, só em momentos oportunos, porque senão vai atrapalhar a narrativa do jogo Pegar aqui o primeiro episódio, um novo dia E vamos a esse famoso jogo aí, The Walking Dead Que foi tirado, baseado na HQ Mas porém com personagens diferentes da HQ E não tem nada a ver com o seriado É uma história completamente É... Antagônica do seriado Para quem assiste o seriado aí A história e os personagens não são os mesmos também O gráfico do jogo é todo meio que cartunizado E ficou bem bacana Só para dar uma adiantada para que vocês possam estar entendendo o porquê que ele está preso aí É o seguinte, cara Deixa eu responder ele aqui O que aconteceu foi o seguinte cara, ele pegou a esposa dele com um senador Acho que foi senador Um governante aí do estado dele E ele simplesmente matou o cara Esse é o Corno Brabo Eu segui seu casamento um pouco Você sendo um macon-n-boy e tudo Você é um macon-n-boy e tudo Você é um macon-n-bis? Certo A família A entire family Used to be regular At your folks drugstore Right in downtown Still there? Sure is Good Good Ele disse que o professor de medicina, Allen, pudessem fazer várias chances de entrar. Qualquer coisa parecia importante para você? Tudo. Mas essa caixa nunca fechou. Mas em este lugar, você tem tanta atenção e você está levando a ser loucura. Eu conheço você sobre o UGA. Você aprende lá por muito tempo? Eu tenho 6 anos. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo? Eu tenho muita escolha? Claro que não. Não importa, pode ser que você se casou a outra mulher. É tao e escrawa. É tao e escra açor. Vida de corna não é mole não. Caixa pouco a esposa, é todo meu filho. Angalhada é bem dada. Mas a angalhada não é mole. Dói o coração. Machuca o coraçãozinho. Você tem que aprender a parar de preocupar em coisas que você não pode controlar. Eu estou dirigindo esse cara de uma vez. Ele era o pior. Ele não vai parar de continuar com o que ele não faz isso. Ele era um cara mais velho, com grandes olhos e lindos atrás de uma espécie de folclas inteligentes. Ele estava só grindo lá. Dizem que não era ele. Criando e snotando tudo por lá onde você está. Alla oficina não está disponível para o Incoming 216. Então, antes de muito, ele começa a caer na frente da sala, como um bebê no avião. E eu digo ele que ele tem que parar. Isso é propriedade do governo. E eu vou ser forçado para ele de outra forma. Então ele desce e, sem desculpar todas as opções, ele começa a chorar para sua mamãe. Mamãe, isso é um grande erro. Não foi eu. Então ele fez isso? Eles pegaram a filha red-handado. Estabando sua espécie, cortando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está sentindo no meu carro, gritando o morto que não foi ele. Eu acho que ele realmente acreditou em si mesmo. Isso vai para mostrar. As pessoas ficam loucas quando eles acreditam que a sua vida está terminada. Eu tenho outro bom para você. Esse é um pouco menos depressivo, e um pouco mais rápido, 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 e um pouco mais rápido. Isso não é nada bom. Deu ruim na parada. Isso não é nada bom. Eu vou ver o que você vai fazer agora, meu velhinho. Acorda, rapaz. Outro. Uplo. Aí. ASSERVAL Oficial, você está bem? Eu ainda estou aqui! Oficial? Oh, isso não parece bem. Ele não foi injetado do carro. Ele não está movendo. Eu tenho que ter que sair daqui, velho. Pronto. Eu tenho que me desligar da porta. Eu tenho que me desligar da porta. Oficial! 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 Para tirar o gema e depois fazer o resto. Bichinha atrapalhada, hein? Cagão também. Oficial! 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 O que é isso? Não, 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 não. Quem nunca pulou um muro rapidinho para correr de cachorro? Imagina o zumbi. Salvo pelo gongo. A galera que acompanha sabe que esses zumbis são movidos ali. Por visão, cheiro e som. Como eles ouviram o barulho de arma disparando, eles vazaram por outro lado. O cara foi salvo pelo gongo. Alô? Qualquer alguém! Vou dar uma explorada aqui. É a cachaça. Talvez eu só vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada aqui dentro da casa. Estou gravando do meu norte. Antes de entrar no meio. Eu preciso travar muito. Como travou ali um pouquinho no começo. eu vou diminuir para o médio. Mas até agora está dando para de boa. 略 bill pot de morrer. Eu me pergunto se alguém está em casa. Eu me pergunto se alguém está em casa. Olá! Quem está em casa? Eu preciso de um pouco de ajuda. Come in! Não pegue, ok? Olá? Eu não sou um intruder. Ou um deles. Essas pessoas podem precisar mais ajuda do que eu. Não, não, não! Eu não sou um intruder. Eu peguei, ok? Eu não sou um imendiativo. Mas eu não sou um imendiativo. Seus rouges. Seus rouges. Lá você está em casa de oko. Pô cara, acho que é o terceiro tombo que esse cara toma, um caicáio ferrado. Um walkie talk, um rádio. Pô cara, bebeu a parada sem saber o que que era mesmo. Devia ser a água. Não é maluco daquele jeito ali não. Talvez há algo ali. O que é que é? Hey Sandra, eu sou Diana, estamos ainda em Savannah. Ed teve um incidente com algum outro cara do hotel, então tivemos que voltar ao E.R. e ter que verá-lo. Então, ele não se sente bem para voltar com a noite, então estamos ficando um dia mais um dia. Obrigado por ter tira-se para o Clementine, e eu prometo que vamos voltar em tempo antes de seu dia dezembro. Message 2, left at 11.19 p.m. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6.51 p.m. Clementine, baby, if you can hear this, call the police. It's 9-1-1. We love you. We love you. We love you. Possivelmente é a foto, não, é a foto da família. Pai, a mãe e a Clementine. Hello? You need to be quiet. I'm not a monster. Good. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Are you safe? I'm outside of my treehouse. They can't get in. That's smart. See? Can you see me? I can see you through the window. I can see you through the window. I can see you through the window. Ah, oi! Ah! 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 It's not. Bateu com a cabeça, cara, é muito corno. Mano, foi tenso, brother. Oi, bom dia. Você matou? Não sei. Acho que sim. Às vezes eles voltam. Você matou uma? Não, mas eles são muito escutados. Você está todo por você mesmo por isso? Sim, eu quero que meus pais virem agora. Eu acho que isso pode ser um pouco tempo, sabe? Oh. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou procurar você até então. O que devemos fazer agora? Agora. Nós precisamos sair deste neighborhood. Não é seguro. Nós menos provavelmente sermos visto se nós movemos na noite. Minha pais pode vir. Nós não vamos muito longe. Nós vamos tentar procurar um apoio e voltar aqui com outros. Isso parece bom. Nós podemos esconder em minha casa de árvore até então. Vai ser uma camada difícil com essa pedaça, mas isso é uma boa ideia. Vamos, vamos. Estou perto de mim. Vamos lá. Agora, vamos ficar quietos. Vamos, vamos para a frente e seguiremos a camada para o bairro. Ok. Vai ser ok. Estou perto de mim e vamos nos movermos rápido como podemos. Pô, que susto, cara! Vamos morrer? Não, estou seguro que estamos bem. Estou no lugar! Georgia State Patrol! Mano, ele não vai ouvir isso! Eu venho em suavemente! Tem uma garota aqui! Oh, porra! Você não é uma dessas coisas! Ninguém de nós não. Espera, por que você disse que você veio em suavemente? Você é a lei, você sabe? Você não se engança com isso! Oh, cara! Não tem nada! Eu me desculpe por isso! Meu nome é Sean. Sean Green. Esse é André. Officer Mitchell. Você viu alguma dessas coisas? Um deles acabou de ter um amigo Chet. Eu vi um pouco na árvore, mas foi um tempo atrás. Sim, um dos que estamos procurando é ainda na cidade. Oh, porra! Você se enganou muito bem. Olha, nos ajuda a encontrar a coisa que conseguiu nosso amigo e nós vamos levar você e a sua filha para o meu pai para a segurança. Ele deveria ser capaz de fixar o seu lado também. Eu não sou o pai. Eu sou... A sua filha... A sua filha... A sua filha está fora da cidade. Quem você esteja, vamos pesquisar e vamos... Nós apenas... Toma, cara... Dai Vamos! Arranca no meu carro! Vá! Quer dizer o que Jesus vem nos divertindo. E você vai? Vamos lá! Diga o que você está doendo, meu rapido. O que é isso? 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 Cuidado de você. Obrigado por Deus que você está bem. Eu estava pensando que seria ruim aqui também. E quieto como o usual os últimos alguns dias. O Brecken do caminho acha que o maio foi mal, mas isso não é nada novo. Eu fui para André fora de Atlanta. E, uh, Chet. Ele foi morto. Não. Você está brincando. Essas coisas ele foram mortas. Pai, eu não sei o que está acontecendo. Desculpe, Sean. Você trouxe algumas pessoas. Nós, uh... Precisamos um lugar para ficar. Você é bom estar aqui, mas apenas para a noite. Eu não moro em casa e café. Então, é apenas você e sua filha, então? Oh, não sua filha. Ele é o bebê. Sabe, você conhece esse cara? Sim. Sim. Ok, então. Bem... Parece que você perdeu sua perna muito ruim lá. Ah, sim. Não está fazendo tão bem. Eu posso te ajudar. Sean, vá para dentro e veja com a sua irmã. Você. Pegue um santo na porta e eu vou ver o que eu tenho. Vamos ver. Sim. Isso é muito ruim. Não está muito ruim. Com o que está acontecendo no mundo, né? Ao redor. O que você disse que seu nome era? É Lee. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu sou Herschel Green. Como isso aconteceu? Car accidente. Isso é assim. Onde você está indo antes do car accidente? Estava saindo do Atlântico. A notícia diz que está ficando. Sim, bem, isso é um erro. Nós pegamos um cara. Uma dessas coisas que você está ouvindo sobre. Na rua. Quem você está com, a garota? Ninguém. É isso mesmo? Sim, é isso. Você disse que nós. É tudo isso. A casa está cheia com a minha. Nós temos outra família desplazada de três dormindo no bairro. Você e sua filha são bem-vindos lá. E estamos terminados aqui. Eu não me lembro seu nome, garota. Clem... Clementine. Eu não consigo imaginar o que você está passando, Clementine. Eu estou procurando ela até que nós encontramos nossos pais. Ei, pai. Então, eu estou pensando... Primeiro que amanhã... Nós temos que reenforçar a fonte ao lado da farmá. Mas o que aconteceu com seu amigo? Talvez isso não seja uma boa ideia. Tadinho. 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 Bem, como é a próxima? Como longe é a Sivana? Bem, longe. Muito longe. Oh, que bem. Eu amo o pai. Apesar de ela, hein, meu irmão? Ei, se inscreve. Eu estou com medo. Bem, você dormiu em um bairro, pequena mulher. Falei que você não tem espadas em seu cabelo. Mas eu acredito que seu pai te ensinou em todo o caminho, hein? Eu, uh, não seu pai. Meu nome é Lee. Eu sou Kenny. Pai, nós somos uma grande ofensão! Tem um atroqueador e tudo isso! Nós melhoramos ir, ou não vamos ouvir o fim. Esse é meu garoto, Ken Jr. Nós chamamos ele Duck, então. A palavra é que você está no caminho para Macon. Minha família está lá. Bem, Macon está no caminho. E, pessoalmente, eu gostaria de agradecer a companhia de um cara que pode... Knock a couple of heads together if he has to. E, pessoalmente, nós vamos ver como as coisas se tornam com esse Herschel guy. Ha! Boa sorte com isso. Ele é um cara difícil. Cães, Duck, isso é Lee. E, uh, o que é a garota? Clementine. Clementine. Isso é um nome muito bonito. Obrigada. Bem, nós devemos ir para o trabalho. Nós todos vimos o que essas coisas podem fazer lá, então, o mais rápido que nós conseguimos, o melhor. Eu quero construir uma camada. Sim? Bem, eu preciso um bom formado. Você pode se sentar no trácto e me grita quando eu tomar uma desfazada. No trácto? Legal! Duck e eu vamos para ele. Eu posso manter um cuidado com a sua garota aqui na porta. Nós podemos visitar. Tem um papinho com a tia aqui. E aí, garotas. Vocês dois, na verdade, olhem relaxados. Eu acho que estamos fazendo tudo bem. Clementine estava me dizendo sobre a primeira grade. Oh, uh, como é isso? É fácil. Bem, sim. Então, você está bem? De qualquer forma, é quase como não vermos as pessoas com as pessoas nos próximos três dias. É tranquilo aqui, não é? Ok, Lee. Eita. Eita. Ei, there. Kenny. Need any help? No, eu acho que eu tenho. Não, eu acho que você precisa de alguma ajuda? O que você quer dizer? Eu quero dizer, em cuidar daquela garota. Você sabe o que você está fazendo? Você tem filhos de sua própria? Não, não. Não, não filhos. Eu gostaria de uma, então. Você sabe. Eu acho que você tem filhos de sua filha aqui em Memphis. Nós voltamos de volta de visitar ela. Nós estávamos em uma estrada de gas, e algum cara pegou o meu garoto. Eu pensei que ele estava me enganando. Eu estava no chão de dois segundos, e... Deus. Eu estou feliz que eu estava lá. Nós vimos muitas corações antes que nós nos despedimos em Herschel. Nós somos uma família difícil, Lee. Não tem nada que nos despedimos. Então, o que é o plano de sua família? Voltamos lá em Lauderdale e deixamos essa maldade ser fechada. O governo vai começar a enviar disparos, e o Guarda Nacional vai fazer o seu negócio. Na verdade, se as chancesas que as coisas se despedimos, nós podemos despedir no meu barco, eu acho. Você tem um barco. Eu sou um pesquisador comercial, pegando mackerel, dolphin, o que é que se despedindo e pagando. O Cache não seria louco sobre isso, mas o barco não é tão ruim. Até a próxima. Você conhece como se dirigir? Não, não. Eu posso te dar uma crítica sobre a U.S. farmhouse, mas... Eu estou bem. Sean ainda trabalha naquela peste. Oi, Lee. Você precisa de uma mão? Isso seria ótimo. Se você pudesse cortar esses dois lados para a lente, isso vai seguramente empurrar as coisas. Meu pai não sabe o que ruim é. Não, ele não. Eu vi um cara em Atlanta matar um garoto. Um garoto. Ele apenas tirou no cara. Você tem que fazer o que você consegue para sobreviver. Como colocar uma arma na cabeça da criança e pegar o trigo? F*** isso, cara. Você nem nem hesita. Ele apenas virou, colocou o barco da arma na cabeça da criança e pegar o trigo. Você não vê coisas assim. Isso não é como nos filmes. Eles não se caem como você acha. Você tem que fazer isso? Do o que? Kill. Você ainda teve uma? Você ainda teve uma? Oh. Algumas vezes, vamos matar ou ser matar. Eu acho. Eu não acho que eu vou dormir bem depois disso. Eu estou feliz que estamos conseguindo essa caixa construída. O pai só quer manter a família segura e acha que invitar as pessoas em é uma grande fraude do que o que está lá. Isso aqui não acaba nunca. Eu estou desculpando com você, amigo. Obrigado. Eu agradeço, cara. De qualquer forma, quando você vê meu pai aqui, ele vai precisar de ajuda na árvore. Você acha que essa coisa vai manter ele? Não ainda. Eu planejo voltar para virar a uma ferramenta, se você quiser. Nós vamos segurar esse lugar bem. Como você está fazendo, cara? Bom. Eu vou dirigir o tráqueiro. Eu sou o avó. Passe com a sua espécie, Sean. Como você está fazendo, cara? Bom. Eu vou dirigir o tráqueiro. Eu sou o avó. Passe com a sua espécie, Sean. Você deve saber que se você não estiver com a sua espécie hoje, amanhã, eu não vou agir para a sua espécie hoje. Eu não sei se eu seguir. Eu não sou louco. Eu caí com você nessa lua ontem sobre quem você estava com naquele carro. E honestamente, eu nem quero saber. Como você saiu do Atlântico? Eu estava no caminho de fora, de qualquer forma. O tempo de tudo isso acabou de ser certo. Se tiver alguma coisa boa para a suposa apocalipse. Essa farmácia é uma boa placa de terra. Se você me disseram 20 anos atrás, eu ainda estaria fazendo isso, eu diria que você estava cheia de mal. Nunca foi um plano, ter um lugar como esse. Era na família, e eu acho que eu era. A família é importante. É tudo isso que importa. Você concorda com isso? Foi criado também, sim. Onde está a família agora? Mães? Mãe? 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 Não tem esposa. Não mais. Eu acho que ela está em Virginia, talvez. Desculpe de ouvir isso. Mas agora você tem essa pequena garota para cuidar de mim. Clementine, não é? Você acabou de acertar com ela? Eu estava sendo atacado e ela veio para a minha rescatação. Hum. Eu posso te dar um pedaço de advice? Claro. Eu não sei quem você é ou o que você fez. Mas você melhor se tornar um louco melhor. E rápido. Vamos dizer que as coisas não se tornam melhor em volta das cidades, ou se tornam pior antes de que elas se tornam. Puts, cara. O que que foi? Vá! Eu vou pegar a minha arma. Tava calmo demais, meu velho. Tava calmo demais. Ah, vai a criança, meu irmão. Ah, vai! Eu quero é isso. Eu Scripture. Não, Deus. Por favor, me ajuda, por favor! Se vrais conseiros. Não, meu velho! Não, cara! Putz! Pô, aí deu ruim! O cara vai ficar bolado. Sabia. Vá fora daqui! Eu estou desculpado. Desculpado? O seu filho está vivo. Você não tem que ser desculpado. E você? Você nem tentou ajudar. Eu estava preocupado sobre o garoto. Olha ele. Mas você não está preocupado sobre isso. Por favor. Vamos lá. Vá fora e nunca voltas. E agora? Você tem esse carro para o Macon se quiser. O velhinho ficou possesso. Bem. Isto é tão longe como estamos indo. E é muito longe. Olhe! Você é amigo? Os carros correm sem gás. Não. Os carros são desculpados. Você não tem chance de salvar os carros. Vá! Rua! Não podemos tomar riscos assim! E não podemos deixar as pessoas morrem! Quando eu digo que essa porta fica feita, não importa o que, eu preciso! Eu não sei quem essas pessoas são! Eles podem ser perigosos! É pior! Eles não podem deixar eles direto para nós! Onde está a sua humanidade? Nós temos crianças conosco! Eu vejo uma garota pequena... O que é? Eu... eu tenho que respirar! Eu vou sair de novo em um segundo! Eu acho que você vai! Em um minuto, Clem! Eles têm crianças, Lily! Essas coisas fora não se importam! Talvez você deve ir para eles, então! Você tem algo em comum! Fala, Lily! Você tem que controlar essas pessoas! Carly e Clem só foram fora! Ela é o líder aqui! Mas parece que ela está perdendo o controle dela! Se você estivesse em minuto, você seria o... Caralho! 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 Um deles é morto! Ele não foi morto! Ele não foi morto! Não foi morto! Ele 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 foi morto! Não! Você é morto! Nós já vimos isso acontecer! Nós deixamos alguém com uma morto de morto e nós todos acabamos mortos! Caralho! Nós temos que derrubá-lo! Ou derrubar a cabeça dele! Kenny! Para ele! Ei! O que fazemos com esse cara? Pai, é apenas um garoto! É... Lily, eu vou lidar com isso! Mas seu coração, Pai. Você precisa se calma. Nós temos a razão com ele! Com o final de um garoto de um garoto, talvez. Ninguém atrasa o meu garoto! Todos, calma! Ninguém está fazendo nada! Caralho, Lily! E você! Caralho! Caralho! Eles vão nos encontrar! E eles vão entrar aqui! E nada disso vai importar! Mas agora, nós estamos chegando aqui com uma dessas coisas! O que diabos você está falando? Ele é morto! É como você virou! Ele não é morto! Por favor, parça isso! Ele está assustando! Oh! Eu estou assustando ele! Assustando ele está sendo morto! Pai! Entra aí! É um grande problema! É Larry, certo? Mano, esse é o seu filho! Olha aí, maldito! Eu tenho uma filha aqui! Você tem uma filha aqui! Você tem uma filha aqui! Pegue sua cabeça na cabeça, garoto! Todos nós temos pessoas aqui! Nós podemos descobrir isso sem matá-los! É outra maneira! Sim, com um garoto! Eu vou matá-los, garoto! Só se preocupar sobre o pão! Lee! Sim? Tem alguém ali! É apenas fechado! A chave está atrás do pão! Provavelmente! Ei! Eu não sou o cara ruim aqui! Eu estou só procurando para minha filha! Não! Você é apenas o cara que lutou para matá-los! Ele está cobrado em moça! Ela vai encontrar a filha! Veja! Ela não vai! E se ela não vai... A primeira coisa que ele vai fazer é colar os olhos de sua mãe. E então, quando ela está morta, ele provavelmente põe na sua filha pequena! É um garoto! Eu acho que nós podemos lidar com isso! Um garoto pequeno? Ele vai ser um homem não controlável! Isso não vai acontecer! Isso é! E nós estávamos eles agora! Não! Você não toque essa filha! Você não toque ninguém! Eu tenho uma garota que eu quero proteger aqui também! Você quer se torcer violento? Bem, vamos lá! Você melhor ter um plano para me matar, porque eu sou eu! Antes de qualquer outra pessoa aqui! Pega-se! Você está vindo aqui! Eu sou eu! Pega-se! Pega-se! Vem aqui! Vem aqui! Pega-se! Ah! 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 Man!